Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Determine a pressão exercida por uma amostra de 320 gramas de oxigênio presente em um recipiente de 10 litros a 27 graus Celsius. Dados, nós temos aqui a massa atômica do oxigênio, temos a constante dos gases, que é 0,082 atm vezes litro mol vezes kelvin, sobre mol vezes kelvin, e a gente está procurando aqui uma pressão exercida por esse gás. Bom, eu vou anotar aqui do lado os dados que a gente tem, né? A gente está procurando uma pressão e como a constante R foi dada em atm vezes litro sobre mol vezes kelvin, atm é a unidade de medida da pressão que a gente vai encontrar. Eu vou colocar aqui que a nossa pressão desconhecida vai estar em atmosferas. A gente sabe que a massa que a gente tem do gás é de 320 gramas e o gás que foi passado para a gente é o gás oxigênio. O oxigênio, ele tem fórmula O2. Se a gente tirar a massa molar do oxigênio, você vai pegar essa massa dele, 16, e multiplicar por 2. 16 vezes 2 vai ser igual a 32. Então, a massa molar que a gente vai ter para o oxigênio é de 32 gramas para cada mol de gás oxigênio. Então, eu já posso marcar aqui embaixo que a massa molar do oxigênio é de 32 gramas por mol. Bom, nós sabemos também que o nosso volume é de 10 litros. Então, eu vou marcar aqui que o volume é de 10 litros e que a temperatura é de 27 graus Celsius. Com a temperatura em Celsius, a gente consegue fazer a conversão dela para a unidade de Kelvin, que é a unidade que a gente tem que utilizar para que a gente coloque dentro da fórmula de Clapeyron. Dentro da equação de Clapeyron, a temperatura precisa estar na unidade de Kelvin. A mesma unidade que a gente tem aqui, unidade de medida, dá a constante R dos gases. Então, você vai somar esse valor de 27 com mais 273, que vai dar um valor de 300 Kelvin. Bom, temos agora a nossa temperatura em Kelvin, temos o nosso volume, temos massa molar, massa e pressão. O que está faltando? A pressão, na verdade, está faltando para a gente, né? E temos aí a constante dos gases também, né? Vou marcar aqui embaixo como sendo um dos valores dos quais a gente vai utilizar na fórmula. 0,082. Aqui a gente tem atm vezes litro, mol vezes Kelvin. Bom, vamos para a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, ela vai dizer o seguinte para a gente, que PV é igual a nRT. O P é a pressão, o V é o volume, N é o número de mols, R é a constante dos gases e T é a temperatura. Dessas, de tudo que a gente tem aqui dentro da fórmula, o número de mols é a única coisa que a gente ainda não tem. Mas a gente tem massa e massa molar. Então, dá para a gente calcular o número de mols. Eu vou calcular aqui ao lado o número de mols, utilizando a fórmula de mol, tá? O número de mols é calculado pela seguinte fórmula. O número de mols é igual à massa sobre a massa molar. No caso do número de mols do oxigênio, a gente vai ter a massa dele, que é de 320 gramas, dividido pela massa molar, que é de 32 gramas para cada mol. Fazendo essa divisão, o grama corta com grama. 320 dividido por 32 vai ser igual a 10. Então, a gente vai ter o número de mols igual a 10 mol de oxigênio. Esse daqui, então, é o número de mols de gás oxigênio que a gente tem, que a gente vai colocar dentro da nossa fórmula. Pressão vezes o volume. Aqui, na verdade, eu já vou até mexer uma coisa na fórmula, que é o seguinte. Eu quero descobrir a pressão, não é? Vou deixar ela isolada, jogando o volume para o outro lado da equação. Assim, a gente vai ter pressão igual a número de mols vezes R vezes T sobre V. E aqui, a gente vai substituir os valores na fórmula. A pressão vai ser igual a número de mols que a gente calculou agora, 10 mol vezes 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Isso tudo multiplicado pela temperatura de 300 Kelvin, que a gente já tinha calculado lá em cima, né? Eram 27 graus Celsius, só que você tem que deixar em Kelvin aqui dentro da fórmula. Aí, a gente tem o nosso volume, que me esqueci, vamos dar uma olhadinha aqui, 10 litros. Então, eu vou marcar ele aqui embaixo, 10 litros. Aqui, a gente vai fazer a multiplicação de todo mundo aqui em cima e depois vamos dividir por 10. Eu já vou cortar esse 10 aqui de cima com esse 10 de baixo, e aí você só tem que multiplicar 0,082 pelo valor 300. Só que, com relação às unidades de medida, vai ficar assim, ó. O mol aqui vai cortar com esse mol que está aqui embaixo, ó. Ele está sobre o mol, então esse mol está abaixo desse. Você corta mol com mol. O Kelvin aqui corta com o Kelvin aqui embaixo. O litro lá em cima corta com o litro lá embaixo. E fica a unidade de atm. 0,082 vezes 300 já vai dar o valor da nossa pressão, já que eu já cortei o nosso número de mols aqui com o nosso volume, né? O 10 com o 10 aqui. E aí, a gente vai ficar com o valor de 24,6. A gente tem 24,6 atmosferas como sendo a pressão que a gente tem nesse nosso recipiente, tá bom? Então, contendo aí o gás oxigênio. É isso, pessoal. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau! E aí, tchau!